Eu sei que aqui na Aruba não está sendo visível, mas na outra parte do mundo está sendo normal. Na outra parte do mundo tem uma focação, tem um país que tem o seminário, o convento. Ayer, eu vi um pouco de trabalho, e isso era um treitário na Corsão, nós temos três Arubianos, e um Arubiano está superior ao monastério. Também, nós também recebemos um pouco mais rápido, e nós temos que rezar mais, e nós temos que apresentar a igreja, a cara da igreja de uma forma... A geração não vai se sentir normal na casa da igreja, e mira a possibilidade que Deus sempre tem uma chamada dentro do coração também, para ver se serve a Deus como ser, como sacerdote.